Mapa num avião pegando fogo, a lena desaparecida, talvez morta... Ah, que maravilha. Ótimo começo, Nate. Tchau. Tchau. Ele tá aqui! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Herói! Peguei você! Essa não vai se sentir. Peguei você! Peguei você! Ah, vamos lá! Tô vendo ele! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?